Hoje eu estou trazendo uma dica sensacional para aqueles ou aquelas que gostam de pescar com massa. Essa dica está dando tanto resultado que eu resolvi fazer também em outra pescaria, pescar outro tipo de peixe. Então vamos lá para o vídeo. Eu vou usar um anzol Chinoo 5, na verdade dois anzol Chinoo 5. Aí fica da preferência, se você quiser, porque tem época de tirar para estar mais sensível, aí ela não, porque esse anzol é maior, ela faz no negócio. Aí você pode usar o 2, entende? E também vou estar usando uma arrolha, que é a arrolha 1. E vou estar usando o girador 1. E a linha, a linha 0, 2.5. Vou estar usando para fazer este chicote. Então vamos lá. Primeiro nós vamos passar a linha no olho do anzol. Passando a gente deixa o laço e vamos girar. Mais 5 vezes. E passa por dentro. Passando por dentro, pega a ponta. E puxa. Aí você vai tirar mais ou menos 30, 40 centímetros para fazer o chicote. Agora, que é o esquema com a massa. Você vai pôr a posição do anzol, está nessa posição. Você vai vir com outro chinô do lado. Mas você vai enfiar na linha no chicote. Enfiando, eles vão ficar assim. Aqui em cima, vocês vão amarrar o girador. Que é o mesmo processo que amarra o anzol. Dá 5 voltas. E passa por dentro e puxa. E sempre, não esqueça de tirar o excesso. Em cima, tem que ir muito, não dá problema. Porque em cima, não tem mais embaixo. Sempre, cortar o excesso rente. Que não fica a ponta. Tá pronto. Agora, eu vou mostrar para vocês, como é que coloca a massa. Essa daqui é uma telescópia de 3 metros, que eu pesco também. Essa eu gosto mais de pescar com massa. Ela já está adaptada nesse esquema. Como que vocês vão colocar a massa. Eu estou aqui com a massa que eu fiz só para fazer esse vídeo. Mas também, para frente, eu vou estar ensinando essa massa que é sensacional para tirata. Pode vir algum outro tipo de peixe. Mas, meu foco mesmo, quando eu me pescaria, é a tirata. Então, vamos lá. E lembrando que esse chicote, você não usa o chumbo. Porque o peso da massa já é o suficiente. Você vai pegar os dois anzols. Virar eles, um para um lado e outro para o outro. Fazendo assim. Entende? E aí, você vai vir e colocar ele na massa. E vai fazer uma coxinha. Fazendo essa coxinha, vai ficar assim. Dois anzols. Não tem como o peixe escapar. E sem chumbo. E está dando tanto resultado, que eu também fiz isso para traíra. Esse é um murinete que eu uso para pescar traíra. Vocês veem que a linha é mais grossa. Essa é uma linha 0,60. Só que para traíra, você não pode amarrar. Você tem que estar usando um cabinho de aço. Aqui, não sei se dá para vocês repararem. Um giradorzinho para cima. E os dois anzols. Que dá resultado. E aqui, eu fiz o peixe vivo. A isca vivo aqui no sul, nós usamos muito é o cará. Ou pode estar usando lambari ou piaba, de preferência. Você escreveu um perto da cabeça e o outro na ponta do rabo. E põe para traíra. Que dá muito certo. E o mais, não deixe de se inscrever no canal. Então, fique com nós. Já já vai ter vídeos novos para nós. Vou estar também passando como pescar cascudo no anzol, que é muito difícil. Mas também vou estar fazendo essa pescaria para vocês. Vou estar ensinando a fazer tarrafa também. Rede. Para aqueles que gostam de pescar com rede, tarrafa. Também vai ter os vídeos também ensinando. E não deixe de se inscrever e deixar seu like. Obrigado.